O IPEA está lançando a sessão de inflação da Carta de Conjuntura do primeiro trimestre de 2022. Além de um panorama recente da inflação brasileira, o estudo mostra que, embora o cenário inflacionário para o ano ainda contemple uma boa desaceleração dos principais índices de preços, essa queda vai ser um pouco menos acentuada do que a projetada inicialmente. Com isso, a previsão do IPCA passou de 4,9% para 5,6%, enquanto a do INPC avançou de 4,6% para 5,5%. Além de uma revisão da alimentação no domicílio, a inflação dos bens industriais e dos preços monitorados também foi revista para a sigla. Os fatores que explicam essa mudança estão ligados ao cenário ainda de forte aceleração das principais commodities, principalmente do petróleo, aliado com eventos climáticos que afetaram a produção de alimentos no início do ano e do desempenho pior da energia elétrica ao longo do ano. Obrigado. 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 Obrigado.